Galinha Pintadinha, hein? A aula de piano Havia um piano na casa da Galinha Pintadinha. O pintinho amarelinho ia tocar. Bem, na verdade, o pintinho amarelinho estava precisando de uma aula de piano. E a Galinha Roxa era a professora. Vamos começar a aula, disse ela. A aula de piano. 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 Quais cores o pintinho amarelinho vai misturar? Azul. E vermelho. Qual cor será que se forma misturando o azul e o vermelho? Uau, roxo, azul, mais vermelho é igual a roxo Hora da Música Lava-mão Antes de qualquer refeição Lava-mão, lava-mão Usou o banheiro, então? Lava-mão, lava-mão Mexeu na caca no chão? Eita! Lava-mão, lava-mão Lava-mão, xic, xic, xic Lava-mão, xic, xic, xic Lá, 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 lá Lava-mão Lá, 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 lá Lava-mão Lava-mão Lá, 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 lá Lava-mão Lava-mão Chegou na rua? Foi ao banheiro? Andou de fusão? Brincou no chão? Espuma, espuma, espuma e lava-mão Ai, como é bom chegar em casa Foi um longo dia Hoje fizemos uma aula de piano com o pintinho amarelinho Daí achamos uma rosquinha dentro do ovo surpresa Teve também o borboleto Que fez uma mágica e se multiplicou por mil No laboratório de cores aprendemos como formar o roxo E por fim cantamos Lava-mão Boa noite, pintinho Boa noite, galo Boa noite, galinha pintadinha Gostou? Inscreva-se! Dá um like! Compartilhe! Boa noite, galinha pintadinha